Se eu entregar só essa foto do bandido, eu consigo o trabalho. Com essa daqui eu fico famoso, vai sair até em capa de revista. O pequeno nunca mais vai me encher o saco. Mas e a polícia? Pô, mas cadê o resto da busca, Pé? Pô, a gente quase morre por causa dessa foto aqui, só? Pior que é, né? É, pra mim, agora tu arrumou um emprego, né? Emprego não, é estágio. Pô, estágio, mas tu tá ganhando dinheirinho, né, pô? Dinheirinho, é merreca, mas, pô... E aí, é jornalista? Comeu? Ah, ah. É gostosa? Mais ou menos. Ah, vai dizer que não gostou agora. Pô, sabe o qual é, mano? Acho que jornalista não sabe trepar, não. Ih, pior que é. Acalmante, meteu três caixangas na barra. Ah, tem que passar ele. Quero saber só quem foi que passou o Rogério. Foi o Boi. Tem que passar de filho da puta. Tem que passar o cabo do Gurufo também. E o Botucatu. É. E o aceroga. Vai nós dois e mais três molecas aí, falou? Ai, fechado. Ai, podia ouvir falar no tal de palanhas vermelho que tá chegando aí? Não, mas se ele vir, a gente passa ele. O que ele tá chegando? O que ele sabe escrever? Não, mais ou menos. Não sabe não, subarece. Então, faz uma lista negra aí. Vamos passar todo mundo. Bota aquele filho da puta, daquele... Bota o beriba. Ai, bota o monarco que tá me devendo. Bota o bota no China. China é mal assim amanhã. Bota o cláusula. E o gigante, chama o gigante. Bora, gigante. Aqui, mano. Ai, esqueci de dizer. Ninguém mais me chama de busca-pé. Agora eu sou Wilson Rodrigues. Fotógrafo.